Fala meu povo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Gente, você que não é inscrito no canal, por favor se inscreva Ative o sininho para não perder as notificações de vídeo no canal E deixa o like, ajuda a gente, caso você não goste do vídeo No final do vídeo você vai lá e deixa o dislike, depois você muda, não tem problema Porque senão você acaba esquecendo depois de deixar o like Deixa eu mostrar um pintinho para vocês Só para vocês verem o tamanho que eles estão Um está mais grandinho, o outro está um pouquinho menor Porque eu não sei, ele não se desenvolveu direito Ele estava com a perninha torta e eu tive que colocar um elástico no pezinho dele O Bruno estava comentando comigo Ele perguntou para uns rapazes lá Para a turma que cria junto com ele Cria junto com ele não Para o pessoal que cria também, que ele conhece os criadores Para ver se alguém sabe o que podia ser E o pessoal disse que isso daí podia ser falta de cálcio Então eu comecei a dar mistura de calopsita Mix de calopsita e semente Que diz que é bom para eles Dei a vitrine cálcio também na água Inclusive daqui a pouco eu já vou lavar essa água aqui Mas primeiro eu vim filmar para vocês Bom, ontem estava um temporal Aliás, estava formando um tempo bem feio aqui Estava atravessando muito, relampando muito Parecia que ia formar um temporal Literalmente Por fim acabou chovendo Mas não tão forte quanto eu imaginei Como vocês podem ver aqui na lavanderia Está uma gaiola que eu tinha reserva Que estava lá na frente de casa E eu deixei as galinhas aqui Elas passaram a noite aqui Está vendo que está cheio de cocô embaixo Elas passaram a noite aqui Por quê? Porque lá fora Olha quem pergunta dessa filha aí Oi filha Oi filha Vem cá Deixa eu coxar você Deixa eu coxar você Tem que eu pergunte Por que o pai não filma mais É um monte de roxo Bom Aí as galinhas estão ali fora A prata A vermelha dourada Só que olha só Sabe o que é isso aqui? O frango Que estava enterrado ali Não foi o pirata nem a pantera Porque quando o pirata e a pantera A briga Quando o pirata ou a pantera sobe aqui Eles Ao passar aqui A cerca fica assim Agora não ficou Espera aí Ela enrosca aqui E fica alta assim Está vendo? E não estava pela manhã Então eu não sei Que bicho foi Se foi gato Se foi a pink Mas Cavaram o buraco ali E Tiraram para fora aqui O franguinho Eu vou enterrar isso aqui de novo E já já vamos falar aqui dos Pintinhos Pronto Enterrei Duro que as galinhas agora Vão querer fiscar ali Porque a terra está Fofa Então eu vou ter que fazer o seguinte Vou pegar aqui Isso aqui Vou colocar aqui em cima Assim elas não conseguem Ciscar Bom Ontem Eu vim aqui Para ver como estavam as coisas E aí Eu vi que a galinha Tinha saído ali do ninho E ela estava para cá E Tinha muitos ovos lá Então eu acabei Separando os ovos Que vocês viram O gado veio aqui Só porque eu vim aqui Ontem eu coloquei eles Para dormir aí Não sei se eles dormiram aí Mas eu coloquei Pelo menos até a hora Que eu deixei eles ficaram Talvez hoje cedo Eles tinham saído Mas enfim Tirei os pintinhos daí E passei para lá Junto com a mãe Por quê? Opa Cai no gado Segura Galão Bom Passei os pintinhos Com a mãe para cá Por quê? Porque tinha um pintinho Que estava fraquinho Ele Não estava Andando Não estava acompanhando Os outros Porém ele estava Vivo ainda Ele estava Molinho e tal Mas quando a gente mexia nele Ele acordava Até a primeira vez Que eu achei ele Eu achei que ele tinha Se perdido da mãe E simplesmente ficou dormindo Ali no chão Ele tinha temperatura E tudo mais Só que daí Mandei mensagem Para o Bruno Para ver se ele sabia O que estava acontecendo E o que eu poderia fazer Para ajudar esse pintinho Ele falou que Isso é normal Na verdade Que Infelizmente Pode acontecer Com um pintinho Recém-nascido E Ah Eu trouxe uma mão Para eles Eu vou aproveitar E colocar Está ali na Corredor É E que eu não teria O que fazer É a pincosa E que eu não teria O que fazer Eu perguntei Para o Bruno Se eu desse Hidrovite Para o pintinho Se ia Ajudar alguma coisa Ele falou Que podia dar Mas que talvez Mas que talvez Não ia ter jeito mesmo Porque quando o pintinho Fica assim Não tem o que fazer Mas mesmo assim Vendo o pintinho Fraco Eu peguei Hidrovite Pinguei No biquinho dele Peguei O pintinho Se Coloquei O biquinho dele Dentro da água Para ele tomar Um pouco de água É Eu coloquei ele Também com o biquinho Na ração Para ele Comer E estava deixando Ele sempre Embaixo da mãe Eu vinha o tempo todo Ficar Até o tempo todo Mas Pelo menos A cada 3 4 horas Eu vinha Para olhar Para ver se estava Tudo bem E ele estava Sempre embaixo Da mãe E quando não estava Eu colocava ele Embaixo dela E beleza Voltava tudo ao normal Ah E quando eu vim Pegar ele na mão Eu vi que ele tinha Algumas pulguinhas Então eu comprei Esse talco aqui Talco Talfon Talfon Eu acho que é Talfon Porque teve gente Falando aqui Eu já nem tenho Mais tanta Joaninha aqui em casa Ainda tem algumas Mas eu vi gente Falando que era Carrapato Gente aquilo lá Não é carrapato Lá é pulgão O que as Joaninhas Realmente comem E o outro Os bem pequenininhos Era pulgão mesmo Que estava pegando Nas galinhas Então o Bruno Me recomendou A comprar esse talco Aqui Ele é baratinho E como eu não tinha Um lugar para Para colocar Eu coloquei aqui mesmo Nesse potinho E fiz esses furinhos aí Aí o que o Bruno Me falou Para fazer Isso aqui Simplesmente joga Em cima da galinha Não tem problema Não faz mal para ela Aí ela Joga aqui Vem para cá Jogou Beleza Aí eu venho aqui No galinheiro Onde as outras ficam E a gente joga Por tudo aqui O Bruno Me recomendou Jogar De vez em quando Isso aqui Não lembro Se era Se não me engano Ele falou para mim Jogar sempre Isso aqui Então eu joguei ontem Agora eu já vou jogar Hoje de novo Eu não quero que elas Fiquem com essas Puguinhas É bem chato Porque depois Elas sobem na gente Porque eu pego as galinhas No colo Às vezes Passa a mão nelas E tal Então depois Essas punguinhas Vem tudo na gente Ou pode passar Para os outros bichos Também Eu não quero isso É bem cheirosinho Esse talco Para falar bem a verdade Vem cá Chuva de talco Chuva de talco Prontinho Prontinho Aqui está ok Agora eu vou Passar um pouco aqui Em volta Espera aí Que agora eu vou tirar Essa pedra daqui Para mostrar aqui Para vocês Os pintinhos Só lembrando gente Você que quer ter Uma barba como a minha Olha Eu ainda tenho Uma falhazinha aqui Já está fechando Desse lado já fechou Mas desse lado Ainda não Eu estou passando Um produto Chamado Minxseed Se você quiser saber mais Tem um link Aqui embaixo Na descrição Se você quiser comprar Tem um link também Com 5 reais de desconto E frete grátis Para o Brasil todo E na compra de dois Você tem um desconto De 20 reais Mais 5 reais Se você comprar No link também Aqui está aqui embaixo Ele serve Tanto para Sobrancelha Para falha Capilar Caso você tenha Ou para a barba Caso você não tenha Eu não tinha Agora eu tenho Essa barbona Graças ao Minxseed Então o link está Embaixo na descrição Olha a mãe A mãe ensinando Os pintinhos A beber água Ela foi beber água Eles vão lá também Para beber E aí E aí E aí E aí Mãe, Mãe, Mãe! Entrou lá dentro Ainda bem que saiu Perder mais um pintinho e pronto